Na zona rural de Manhoaçu, um motorista dirigindo em atitude suspeita, ele foi preso pela polícia militar depois de tentar fugir dos policiais. O veículo foi abordado no córrego Coqueiro Rural, no momento que o condutor de 18 anos desembarcou e partiu para cima dos militares na tentativa de fugir. Ah, como assim? Aí ele foi contido e preso. Um adolescente de 17 anos tentou assumir a direção do veículo, mas não conseguiu. Outra pessoa desceu do carro com uma arma nas mãos e, diante da situação, jogou no chão e fugiu, não sendo possível localizá-la. Ué, povo esquisito, né? Foram prendidos um revólver calibre .38, outro calibre .357, que é aquele grandão, né? Nove munições e uma espingarda calibre .12. A espingarda é carabitelona lá, né? Né, Felipe? E esse pedaço de cano aí, ô diretor? O que é esse cano aí? Esse cano? Ah, se a arma não disparar, o sujeito taque o cano na pessoa? Cruz credo. Ah, os revólver lá, o .357, grandão lá, ó. E o .38. Gente do céu. E esse povo tava indo fazer o quê, né, gente? Aí é que fica a pergunta, né? Esse povo tá indo fazer o quê, né? É.